Aqui é Edinaldo e vocês pelo visto aqui estão vendo que eu tô perto de um elevador Então, nesse elevador eu vou tá aqui fazendo as coisas Então, bora pro elevador Eu não consegui entrar Entrei O que foi isso? Gente, eu já entri Ai meu Deus Que isso? Tá entrando lixo pra todo lado Eu tô me esprevendo aqui Levanta, levanta Até agora eu não ri Morri Levanta Não tô conseguindo ver nada Meu Deus, gente Vou ficar até agora aqui Vou ficar aqui na ponta Gente, vou ficar aqui na ponta Que eu tô com medo Qual vai ser a próxima? O elevador tá cheio 11 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 Vai abrir o elevador Vai abrir Vai abrir Vai abrir Gente, eu sobrevivi Sobrevivi Vou ficar aqui na ponta Vou ficar quieta em cima do loop Vou ficar quieta em cima do loop Vou ficar aqui na ponta Stop hacking me, you No loop Peg off my line All your bases Are belong to me Follow me to my place Follow me to my place Fire Morri, gente Eu morri Eu morri É isso, gente Parece que eu ia abrir a porta Ele tá ali Agora é só esperar Gente, pra quem não sabe O meu canal é Edinaldo Costa Edinaldo Silva Cruz O meu canal é Edinaldo Costa Cruz Pra quem não sabe Gente, tem um noob aqui Olha o noob bem aqui É um noob É um noob Mas tem um noob It's Querer gente eu vou esperar aqui que coisa é essa que tá achado deve ser esse machadinho aqui ó é o machadinho do lele vou empurrar ele senão será possível ai não a luz caiu gente gente o elevador para onde ai meu deus a minha caiu não caiu gente mandou a x-tank esse elevador aqui por ai tá certo é um noob aqui mata um noob empurra um noob empurra um noob empurra um noob gente eu vou levantar para abrir é uma chuva de burrito é burrito para todo lugar gente eu vou passando aqui por cima burrito 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 é meu amigo burrito 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 é meu amigo Burito, burito Burito, burito Burito é meu amigo Eu tenho um burito, gente Eu ganhei um burito Burito sagrado O burito sagrado Gente, o burito sagrado é meu Mas ainda não vou comer Gente, quem deixar Quando chegar mil likes Eu vou tá fazendo outro vídeo Nesse elevador aqui E vou comer esse burito Burito, burito Burito é meu amigo Burito, burito Burito é meu amigo Gente, eu tô com maior fome Aqui E esse burito Tá Tá Meu Deus Tá vendo esse vermelho? O que é isso? Isso aí Me esconde, me esconde Matou todo mundo aqui Até eu Até eu A gente tá matando aqui Todo mundo Até entra nesse elevador Aqui Eita Deixa eu entrar Meu burito Eu tava com a maior fome Gente Vou ficar até aqui Vou ficar até aqui De cima Gente, quem foi isso? Que vaca doida ali Tem vaca doida Tem vaca doida Gente, aquela vaca era muito doida É vaca doida Um pokémon Tem gente igualzinha aqui Essas meninas são gêmeas São gêmeas Gente, esse vídeo Gente, esse vídeo vai ficando por aqui Fui Tchau 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 Tchau